Ô Antônio, o negócio é o seguinte, velho, olha aqui ó, o teu e-mail ali, os conceitos que tu colocou ali estão certos, o problema é que aqui, tu tem que entender que essa aqui é a resistência interna, né fio? Então olha só, o cara diz que a corrente no resistor R2 é 2 amperes, tá? Então olha só, se aqui tem 2 amperes, aqui tem 2 amperes, beleza? Beleza? Beleza, o que nós temos aqui então? 4 amperes, tá? Reduz esse circuito aqui, o que esse circuito aqui é? É uma resistência interna, o gerador, né, essa resistência interna Rzinho vale 2 ohms, tá? Aqui tu tem a força eletromotriz do gerador, e aqui tu vai ter uma única resistência externa. Quanto é que vale essa resistência externa? 6 em paralelo com 6 dá 3, 3 mais 6 dá 9. Então esse circuito aqui tem uma resistência externa D9 e uma resistência interna de 2. O que que é o U? O U é a DDP na resistência externa. Olha aqui ó, vou mudar de cor pra ti. Qual é a corrente que tá passando aqui? 4 amperes. Se eu aplicar URI pra cá, eu vou achar o valor do U. Quanto é que vale a resistência externa? 9. Quanto é que vale o I? 4. Então o U desse circuito vale 36 volts e não 44, porque o U é a DDP da resistência externa. Aí agora tu pode aplicar aquela fórmula que tu quer aplicar. U é igual a E menos o Rzinho vezes o I. Quanto é que vale o U? 36. Quanto é que vale o E? Ah, eu quero saber. O Rzinho vale 2 e o I vale 4. Aí tu vai ter o 8, o 8 passa pra lá positivo, 36 mais 8 vai dar que o E é 44 volts. Naquela questão anterior, quando tu acha os 44, tu tá colocando o 44 no lugar do U, tu tem que entender que pra achar os 44, tu já tá considerando essa resistência interna de 2. O certo é achar o U utilizando apenas a resistência externa. Por quê? Porque a resistência interna, ela não entra pra calcular o U, ela entra pra calcular o E. Ou o que que tu poderia ter feito direto aqui? Uri, aquilo que eu falei pra vocês. Dá pra te achar o U no lugar do E. Dá pra ti isso aqui ser E igual a R vezes I. Desde que esse R aqui seja a resistência total do circuito. Qual é a resistência total desse circuito? 11, que é o 9 mais os 2, porque a resistência interna sempre está em série com a externa. E aí a corrente vai dar 4 e aí o E vai valer 44 volts. Tanto faz. No momento que tu fez isso aqui pra fazer os 44 que eu fiz lá no vídeo, eu já tava encontrando o E. Porque eu tava... Quando eu coloco esse 11 aqui de resistência, eu já tô considerando a interna junto. Valeu, cabeçal. Espero que tenha dado uma clareada. Abraço. O que eu vou fazer isso aqui pra esses 15 segundos que eu fiz lá no vídeo. Ótimo. Que vem δ souffvantes.